Ela é a principal promotora de eventos do Rio de Janeiro. Ela me fez sair na noite de Natal pra trabalhar que nem Papai Noel. Mas foi ela a responsabilidade de trazer o Frederic Abdo do Rio de Janeiro. E tá vindo mais eventos aí também, né? Isso aí, 20 de março, estamos de novo com um grupo de três DJs. Um é o nosso que já conhecemos, o Frederic, que tá voltando. E alguns nomes nacionais também. Vamos arrasar. Eu tinha que perguntar uma coisa. Eu tava falando ainda há pouco com a sua filha no MSN. Ela tava tristinha, não queria vir. Por quê? Ah, não sei. Eu acho que ela está apaixonada. Está apaixonada. Olha, Juju, bota, Juju. Vem viver a vida, que a vida é curta e é bela. Vem, amor, isso aqui tá o máximo. Beijão pra você. De março, temos mais eventos. É, vai estar lá pra você comer tudo pra gente. Vamos, a gente vai estar lá. Já vim demais, tem novidades aí. A gente vai trazer aqui o Círculo Carioca. Beijo, Círculo Carioca. Só um baile pra você. É isso aí. Cida Mouraí.